Pois é gente, estamos aqui de volta com o nosso Hoje Rural, dentro do Hoje Magazine TV Esse quadro que é o maior sucesso do programa, sem dúvida nenhuma por causa desse rapaz aqui do Rubens Rocha Que é especialista e conhece tudo hein Rubens, boa noite, tudo bem né? Boa noite Luiz, boa noite telespectador, obrigado, não pela elogia, mas eu entendo que o programa em si é importante E nós fazemos a nossa parte Luiz, tentando levar algum ensinamento para quem está nos assistindo É rapaz, eu estava lá no Sindicato Rural, Sindicato de Trabalhadores Rurais, aliás hoje foi tema aqui no programa E o pessoal lá dizendo que assiste o seu programa e falando daquela, uma cauda que você ensinou lá para... É a cauda bordalesa, que agora é época, ela é usada mais no inverno, é para você cicatrizar as podas E também fazer a impermeabilização do tronco das árvores frutíferas Se você quiser ver essa matéria aí sobre essa cauda bordalesa que o Rubens ensinou É só entrar no nosso site lá no portal da Rede Hoje e vai lá no link da TV Hoje Agora nós vamos falar sobre um outro tema Rubens, eu quero que você preste atenção nessa reportagem aqui e daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre isso Certinho O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural criou o curso de culinária básica para a produção artesanal de alimentos Com o objetivo de reaproveitar o que é desperdiçado A capacitação é gratuita e propõe também higiene e manipulação de alimentos, produção e esclarecimento de dúvidas O curso de culinária básica foi realizado no restaurante do Sindicato Rural de Patrocínio Além de ensinar diversas receitas saborosas para o dia a dia A instrutora que presta serviços ao Senar preparou algumas para a turma Aqui o trabalho teve uma versatilidade grande Que a gente usou produtos do município como a mandioca e seus derivados Usamos o polvilho, tanto polvilho doce quanto polvilho azedo Usamos a mandioca in natura para estar preparando massas para quitandas de roscas, pães Trabalhamos ainda o milho, o milho seco com seus derivados e o milho verde também Então a gente trabalhou, procurou atender a abóbora A gente explorou bastante a abóbora aqui nesse curso Os cursos realizados pelo Senar são trabalhos de extensão rural Para melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares Todas as pessoas acima de 18 anos que trabalham ou que possuem uma propriedade rural Podem fazer o curso O trabalho foi aprovado pelo grupo Nosso sabor aí que temos com alimentação, a higienização, os preparos E também a nossa boa vontade As companheiras de serviço, de trabalho As nossas quitandeiras, que põem a mão na massa também Faz com muito carinho, com muito respeito Então isso sai uma mesa saborosa como essa Esse aqui é da área social, que é de produção artesanal de alimentos Dentre outros, de picles também Tem os de defumados também, que nós já realizamos aqui com o sindicato Agora, vocês têm sentido resultado nesse trabalho? Muito bom Inclusive temos comunidades que já realizou os trabalhos Da sequência ao aprendizado, que é o mais importante Então a comunidade tem que ter interesse e movimentar Para não deixar que o recurso vá para outra Vamos usar o para-patrocínio O sindicato e eu estamos à disposição Para a parceria, para a realização dos eventos do Senar Bom, Rubens, aí Aproveitamento de produtos que às vezes sobram Na própria casa, na zona rural E um meio de faturar, né? Do pequeno produtor Certinho, Luiz, mas antes eu quero dizer Da importância que o Senar faz nesse trabalho O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Ele é totalmente, os cursos são totalmente gratuitos Feitos pelos sindicatos E pela própria imatéria também que intermediam esses cursos É só as comunidades, as pessoas reivindicarem As pessoas que transmitem esse conhecimento Ou esses ensinamentos São pessoas treinadas de outras regiões do estado É como a gente mostrou aí Como mostrou aqui A participação das comunidades Você viu ali Lagoa Seca, Macaúba Tantas pessoas E foi pertinente, Luiz Porque essa semana está acontecendo Que nós estamos agora na semana passada Que o programa hoje é segunda-feira Aconteceu lá no estacionamento da cooperativa Um trabalho de exposição dos produtos Feito também pelas mulheres cooperativas Cooperativistas E elas estão lá Até pediu que nós falássemos aqui Caso o certo Do trabalho que elas estão realizando Desde o artesanato até a industrialização E o processamento de alimentos Que elas estão vendendo lá Doces, salgados, licores E também... Esse trabalho, Luiz, eu entendo Que é a forma mais correta que nós temos De dar sustentabilidade para as famílias rurais Mas tudo isso é importantíssimo Para que tenha uma estrutura De retaguarda de quem vai consumir Eu estou consumindo Porque foi a dona de casa da comunidade Que fez Eu vi aqui hoje a Rosanja A Zaza Lá de Azéria A Zaza, mas a Rosanja É lá de Santo Antônio Da Lagoa Seca Faz um requeijão extraordinário Eu mesmo sou freguês Gratuito, inclusive Do requeijão da Zaza Ao ser freguês desse jeito Até eu quero ser Eu passo algumas receitas para elas E ganho e troco o requeijão E eu fico feliz Porque é a única forma Que o produtor tem Até porque as donas de casa Hoje, Luiz Todas normalmente trabalham fora E o alimento processado Ou semi-processado Ou industrializado Ele facilita a vida delas Elas chegam A mandioca que nós vendíamos Antigamente na caixa Hoje vem toda descascada Já vem prontinha para cozinhar Só cozinhar ou fritar Se você quiser O pão de queijo Você compra ele também congelado Sem nem só colocar no micro-ondas E já começar Trabalho de descongelamento Depois assar Ou pode colocar direto O forno também E assar Da mesma forma Que isso está vendo É preciso que o produtor rural Tenha esse conhecimento E o Senado Tem contribuído muito para isso E tem uma historinha Que tinha um produtor rural Aqui da nossa região Que era trabalhador braçal E era boia fria Mais comumente dizendo E ele teve um problema de saúde E foi no médico Aí o médico Receitou para o filho Olha, você não tem um problema de coração Você não pode trabalhar mais E deu para ele um atestado De... De... Para ele aposentar Ele aposentou Ficou ganhando um salário mínimo Mas de dois em dois meses Ele tinha que vir na cidade Para... Ir para... Para no médico Aí para fazer o acompanhamento Aí ele falou Olha, eu estou ganhando um salário mínimo Morar lá na zona rural Ou aqui Vou ver para a periferia da cidade Começou a morar E ele era ligado na zona rural Toda semana ele ia na zona rural Porque não é um bom negócio Porque ele perde a qualidade de vida Que ele tinha lá na roça Com certeza E aí ele foi numa chácara E tinha muita goiaba Aí o fazendeiro falou para ele assim Ele falou para o fazendeiro Oh, goiaba bonita Está perdendo tudo E se quiser levar E trouxe um pouco de goiaba A esposa dele processou um doce de goiaba Cascão daqueles Delicioso mesmo E era véspera dele ir lá no médico E falou Vou levar um docinho para o médico Levou um docinho Aí o médico viu aquilo E já falou Não, vou partir Já partiu com o meu Mas o Zé Vamos botar o nome dele O Zé, mas que doce gostoso Ele falou É extraordinário Seu doce E começou a elogiar Ô Zé, você está clamando Que a vida está difícil Você ganha só um salário mínimo Por que você não Pede sua esposa para processar o doce Fazer um doce para a gente Comprar de você Ah, mas eu não vendo Ele falou Vendo Eu vendo tudo para você Para os colegas aqui Aí ele falou Então eu vou lá Foi lá O fazendeiro liberou as goiabas todas Ele plantou Começou a fazer doce Já comprou uma casinha Melhorou de vida Tinha muita goiaba E o médico comprando E vendendo Vendendo o doce tudo para ele Só que a goiaba Passou março Ela começou A perder a produção Foi caindo E ele Foi ficando pouco Ele já tinha comprado Uns freezers Estocados Ele falou Como é que eu vou fazer Eu vou adicionar alguma coisa Na goiaba aqui Para aumentar a minha produção E ele começou Colocando chuchu E lá ia vendendo Do mesmo jeito E tal Aí só que o chuchu Também no período de inverno Passou a não produzir Ele começou uma abóbora Colocou uma abobrinha Vendendo do mesmo jeito Lá vai O médico colocando tudo E produção aumentando Aí já tinha carro Veículo para locomover Já tinha tudo Foi crescendo Só que um belo dia O doutor falou O Zé Você não tem notado Que o seu doce Ultimamente tem mudado o gosto Está gostoso Mas já tem mudado O sabor está diferente Aí ele coçou Acabei E falei Ah doutor Eu sabia Que isso acontecer A Sica faz A Arisco faz A São Gonçalo faz Todo mundo faz Só porque eu sou o Zé Aposentado Pobre Fui fazer E não deu certo Ele falou Não Eu acho que seu doce Continua bom Às vezes você está colocando Ele falou Não estou Ele falou assim Não Quando você está colocando Ele falou 50% Aí o mãe falou 50% Ele falou Uma boba Uma goiaba Uma boba Uma goiaba 50% Uma boba Uma goiaba Uma goiaba Então Luiz Esse é um alerta Que eu faço Para ter cuidado Para ter cuidado A qualidade Tem que ser Como diz O meu amigo Que eu já entrevistei Um dia no meu programa Permanente Não é permanente Não É permanente Então eu acho Que esta oferta Ela é importantíssima E eu aproveito Para parabenizar O sindicato Por esse programa Por esse trabalho Que eles fazem Desses cursos De aprendizagem De processamento De alimentos Cooperativa também Por esse trabalho As mulheres cooperativistas Que estão Um trabalho Extraordinário E com detalhe Você lá Se não levar dinheiro E tiver cartão de crédito Compra com cartão de crédito E outra coisa Rubens Aí o que acontece Essas pessoas Como você deu O exemplo Do Sozé Aí Sim Essas pessoas Passam a ter Uma qualidade de vida Melhor E quem já tem Uma qualidade de vida Boa Melhora mais ainda Sim Porque é um faturamento E todo mundo Quer esse tipo de produto Quer uma Não quer Indústria Um exemplo melhor ainda A gente não pode gritar Como a galinha Bota o ovo e grita Mas o fechamento Da economia Do município Tudo que você compra Farinha de mandioca Você compra lá Do Paraná Certo O polvilho A coisa Se você produzisse Aqui Comprar O dinheiro Circula aqui dentro Fica mais barato Mais qualidade Mais barato Mais qualidade E acaba caindo Na mão de todos Porque eles circulam Entre si Não há aquela Válvula de escape Se todo município Alertasse para isso De querer produzir Aquilo que ele Compra de fora E que Há uma invasão De divisa muito grande Do município É que ele faria Com certeza absoluta O crescimento Da economia Do município O que já está acontecendo Na merenda escolar Que é muito bom Muito bom E é um incentivo do governo Rubens Obrigado pela sua presença Aqui de novo O programa de hoje Foi muito legal Muito gostoso E toda semana A gente procurando Esses temas Breve A gente está prometendo Mas ainda não foi O Rubens Vai para a roça Com a câmera Para a gente mostrar As coisas da zona rural Um abraço Um abraço para você Uma ótima semana Obrigado para você E para os telespectadores Também Luiz E a gente volta Na próxima semana Com mais um Hoje Magazine TV E aqui no Hoje Rural Com todas essas informações Para você Na TV Ouro Verde Rede Minas Canal 11 E também No nosso portal Da Rede Hoje Um grande abraço Viajar de ônibus É mais seguro Pelo Expresso Meão Suas viagens São mais confortáveis E rápidas Os carros São monitorados Em todo o trajeto São equipados Com DVD Banco semileito Com apoio Para pernas e pés Ar-condicionado Geladeira E toalete Carro estacionado Na rodoviária Mais próxima Expresso Meão Deseja Uma boa viagem Na busca da liberdade Terasa Sempre foi um sonho Sonho de voar Crescer De superar E para conquistar Um futuro De possibilidades Você precisa Do inglês Do Ikebel Asas para um futuro melhor Pense grande Sonhe grande Aprenda inglês No Ikebel Matricule-se já Ligue 3831 6667 A Prefeitura De patrocínio Implantou novas Escolas De tempo integral E melhorou Transporte escolar Em todo o município Na escola Eles cuidam bem Porque tem café da manhã Almoço Merenda O kit foi maravilhoso Que ele veio completo Eu tenho dois meninos Que estudam aqui E o ônibus passa na porta Educação com qualidade É assim que a Prefeitura Está construindo uma cidade melhor Prefeitura de patrocínio Desenvolvimento para todos Participe do projeto Cidadania Com atendimento na área jurídica Internet popular E os cursos de informática Com inscrições abertas Câmara de patrocínio Você faz parte do Legislativo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti